Você provavelmente já deve ter ouvido falar que, para a ciência moderna, nosso universo tem 13,8 bilhões de anos de idade. Parece bastante incompreensível como alguém pode chegar a essa conclusão, mas, na verdade, o como não é muito difícil de se entender. As pessoas geralmente não fazem essa pergunta, ou zombam da ciência, ou ainda apenas aceitam como verdade. Neste vídeo vamos explorar como chegamos nesse valor, mas também vamos inserir um problema-chave devido à idade de uma estrela descoberta há pouco tempo, chamada de Estrela Matusalém, que aparentemente é mais velha do que a idade do universo. Então, com 13,8 bilhões de anos, como chegamos a esse número? Atualmente, vemos que o universo está se expandindo e esfriando. Tudo está se afastando de tudo, excluindo forças como a gravidade que mantém as coisas juntas. A velocidade dessa expansão é conhecida como constante de Hubble, e atualmente o universo está se expandindo a uma taxa de 72 km por segundo por megaparsec. Cada parsec corresponde a 3.26 anos-luz. Então, a conclusão óbvia de um universo em expansão é que a matéria está se diluindo, que há mais espaço entre as coisas. Um resultado menos óbvio da expansão do universo é o alongamento dos comprimentos de onda de luz, conhecido como redshift, ou desvio para o vermelho. O que começou como ondas de energia extremamente alta e ondas de alta frequência emitidas logo após o Big Bang, tornaram-se esticadas, finalmente alcançando-nos como micro-ondas menos energéticas, conhecidas como radiação cósmica de fundo e micro-ondas. É também por isso que o telescópio espacial James Webb é especializado em infravermelho, já que fótons de luz emitidos por galáxias a bilhões de anos-luz de distância tiveram suas frequências alteradas para o vermelho tanto que precisamos de um telescópio infravermelho para observá-los. Um fóton contém energia, e um comprimento de onda de frequência mais alta significa mais energia, o que também significa que é mais quente. Frequências mais baixas significam que está mais frio, e é por isso que dizemos que o universo já foi denso e quente, mas agora é mais esparso e mais frio. Mas como saber disso nos ajuda a descobrir a idade do universo? Bem, primeiro precisamos assumir algumas coisas sobre o universo. Um universo é uniformemente denso nas escalas maiores. E isso parece errado. Claramente não é uniforme. Há superaglomerados cheios de galáxias densamente compactadas, e super vazios que não contêm praticamente nada. No entanto, como estrelas em uma galáxia, diminuzam o suficiente e de repente todos os lugares parecem iguais. Portanto, assumimos que o universo é homogêneo. Como resultado disso, não apenas a matéria é distribuída uniformemente, mas dois, também assumimos que as leis e propriedades do universo são as mesmas em qualquer direção. E três, presumimos que o Big Bang ocorreu em todos os locais, em todos os lugares, ao mesmo tempo. De acordo com as leis da Relatividade Geral, se essas três coisas forem verdadeiras, então há uma conexão entre a idade do universo e como ele se expandiu ao longo de sua história. Com essas suposições, podemos obter medidas de distância e brilho entre objetos como estrelas, supernovas e galáxias. Por exemplo, supernovas de estrelas anãs brancas possuem um brilho padrão esperado. Se o brilho de uma supernova observada está fraco em comparação com o que esperamos do padrão, podemos assumir que está mais distante. Descobrir o quanto o brilho está mais fraco nos diz a que distância está, e portanto, o quanto estamos olhando para trás no tempo. Também podemos procurar flutuações na radiação cósmica de fundo e micro-ondas, que é um retrato de como era o nosso universo apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Comparando a radiação cósmica de fundo aos aglomerados de galáxias que vemos hoje, percebemos uma correlação, e então podemos entender como o universo evoluiu e se expandiu. Com base na expansão do universo hoje e como ele se expandiu, agora sabemos que o universo é 68% de energia escura, 27% de matéria escura, e 5% de matéria observável. Mas o que é a matéria escura e energia escura? Nós realmente não temos muita ideia. No entanto, podemos ver seus efeitos. Acredita-se que a energia escura seja a força motriz por trás da expansão do universo, já que a expansão teria desacelerado sem ela. E a matéria escura é a força gravitacional que não podemos explicar. Galáxias e aglomerados de galáxias em particular parecem ter muito mais massa do que deveriam, o que significa que a atração gravitacional é mais forte. A matéria escura é o que deve manter os filamentos da galáxia juntos. Podemos observar sua influência, na verdade podemos até mapear sua distribuição de massa como nesta imagem, mas não sabemos o que é, já que não podemos observá-la. Mas para os fins deste vídeo entendermos a idade do universo, não precisamos saber o que a matéria escura é. Então, sabemos a taxa atual de expansão do universo ou a constante de Hubble, sabemos como a luz desvia para o vermelho, conhecemos a composição do universo e suas propriedades, podemos ver como as galáxias evoluíram ao longo do tempo e procuramos flutuações na radiação cósmica de fundo e micro-ondas. Podemos usar tudo isso juntos para extrapolar de volta aos estágios iniciais do Big Bang. Usando três instrumentos diferentes, todos olhando para diferentes aspectos do universo, todas as respostas são aproximadamente as mesmas. 13,8 bilhões de anos com uma precisão estimada de 99%. Mas há outro método para calcular essa idade e que gerou incertezas na comunidade de cosmologia. E essa técnica consiste em medir a idade das estrelas. Certos tipos de estrelas têm vida muito curta, tornando-se supernovas em questão de alguns milhões de anos. Outras podem durar trilhões de anos, não que tenhamos visto uma tão antiga assim por razões óbvias. Seguindo a evolução das estrelas, não vimos nada com mais de 13,2 bilhões de anos. Certamente estrelas de vida longa que se formaram como matéria que se aglutinou logo após o Big Bang deveriam ainda existir hoje, certo? Conheça a HD 14-0283, ou a estrela Matusalém. Matusalém é uma estrela pobre em metais, o que significa que é muito antiga e incrivelmente rara. E o mais especial de tudo, está a apenas cerca de 200 anos-luz de distância de nós, o que significa que podemos examiná-la relativamente de perto. Com base em sua evolução, sua idade estimada é de 14,5 bilhões de anos, cerca de 800 milhões de anos para mais ou para menos. E isso significa que sua existência pode ter refutado a idade conhecida de 13,8 bilhões de anos para o Universo. Então, nós realmente sabemos a idade do Universo? Aproximadamente. Não seria surpreendente ver esse número mudar conforme a nossa tecnologia melhora? Temos os telescópios Nancy Roman e James Webb sendo lançados em breve e com objetivos de missão específicos para entender o passado do Universo. Para a ciência, é uma época incrível. Embora não se acredita que veremos esse número variar mais do que 1 bilhão de anos para mais ou para menos. A pesquisa ainda está em seus primeiros dias neste campo, mesmo que tenha sido um tópico de pesquisa por um bom tempo já. Honestamente, termos chegado ao número de 13,8 bilhões de anos para a idade do Universo já é uma conquista impressionante. Quem teria imaginado que algumas centenas de anos atrás poderíamos calcular a idade do Universo? Todos esses estudos podem levantar mais perguntas do que respostas. Mas, em poucas palavras, é isso que a ciência é. A busca contínua pela verdade. Então é isso. Como sabemos a idade do Universo? Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe ele com seus amigos. Isso ajuda muito na divulgação desse trabalho para um grupo muito maior de pessoas. Quer estar por dentro das novidades da astronomia? Conheça as nossas páginas nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. E se sentir que esse trabalho tem um valor para você, considere apoiar o canal com doações através da plataforma Apoia-se. Vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento aos apoiadores do Aço Brasil que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.